Ela é top model, ganha até o Nobel, sabe outro nível, claro, muito óbvio Pura fashion, ela rouba a cena dessa session Vai pra Vila Amada, muito elegante e só deprada Vai começar a batalha Vai morrer, vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sem essa de gastação eu faço a informação Sinceramente, puta, eu faço a indolação Tem dor que eu não vou gastar Sinceramente, meu truta, agora eu só venho pra rimar Moro, ser feiosa pra caralho Sinceramente, meu truta, eu tô fazendo o meu trabalho Mano, corajoso é meus parceiros Sinceramente, meu truta, eu sou muito pristaleiro Dá dó, mas fazer o quê? Se ele escolheu você, eu posso fazer o quê? Só que uma fita, sou feia, só que eu tô nessa session Primeiramente, vim pra rimar, não pra agradar o seu padrão Só que uma fita, meu parceiro é corajoso Só que você é sateiro e ainda é feioso Mas olha, só você vai te explicar E nessa vida eu só vim pra te gastar Ah, eu vim pra rimar, eu vim pra rimar Mas ainda é mais que um parceiro aqui, você quer gritar? É isso mesmo, foda-se, é meu estilo É isso mesmo, é sem vacilo Mano, você falou que não muda por ninguém Eu também não mudo e é assim que eu sigo o trem Moro? É isso mesmo, vai ser troteiro Moro? Só vim, acabou Só que o seu verso passa no seu pé de caô Mas olha, essa fita agora, vê se não esquece Porque você não roja o meu rap Caô é você que tá de caolho Sinceramente, meu mano, cê nunca olhou seu olho Moro? Sou do corpo, pra direito, pra esquerda Sinceramente, mano, tá em cima da sua sebracena Ele morou de caô, vai gritar Caô que você conhece, você não pode gritar Mas olha, essa aqui é a parada No carnaval, você não é dança, não tá aí ainda Sete horas de quebrada Que porra de carnaval Eu vou pra 17, as mina passando mal Eu vou pra 17, as mina passando mal Só que eu procedei As mina passando mal Eu quero a gente vai despedir Mas olha, você que tá cagando, você tá bato Pagar de malandragem não, você é seu otário Quem tá pagando de malandragem aqui? Eu só tá lançando minha atitude e mandando o meu fim Falando o teu gosto de bailar, não de carnaval Porque eu não quero ver os mano passando mal Mas você quer ver as mina passando mal Você? Falei isso no primeiro animal Mas olha, te mato no improviso Só que você passa mais na batalha Comigo, cê passa perigo É isso, família Faz barulho pra batalha Sua vez de rima Pra um sai com vontade Certo, não gostou, palminha Barulho pra cima de Bolívia Barulho pra cima de Nade Cruz 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 Aí cê me prejudica Levanta a mão pro Bolívia Esse é o Bolívia Levanta a mão pro Nade Cruz Nade Cruz ganhou, não tava tomando Quem não levanta a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão Já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mano, você pode fazer logo o deboche Mas entende que no freestyle comigo Cê não aguenta Porque questionário sempre aqui foi de rima Você não evolui Por isso cê só tenta Mano, cê é zoado demais A rima é rara Olha que eu falo de rima Não falei da sua cara Porque cê sabe mais nessa função Cê fala da sua cara Fudeu Você não evolui Esse cara é um vacilão Isso é batalha Isso daqui não é pokémon Cê sabe Cê se torna bate Olha a corrente dele Parece uma eba de chocolate Otário Cê sabe Que agora eu vou te bater E nessa batalha Agora você vai perder Olha essa manga Esse retardado Pra combinar com o talento Que tá todo camuflado Não é pokémon Mas a rima eu aplico Que é evolução pra mente Abre a porra e vai ler o livro Então o gás tem como Pokémon Cê é igualzinho Um chargander Vive com o fogo do cu Vai ler o livro Agora ele se complica Como que você vai ler Mas não vai perder Que tem um tiririca Otário Cê sabe que cê é retardado Sabe porque cê vai perder Cê é um atestado Cê tá te amo vacilão Vou ter que chegar aqui na conclusão Olha pra cara aqui do irmão Vê se não parece um Iagas Vem me pesadão É pesadão Pesadão Sabe no cristal Que vem se é vacilão Só que nessa pinta No desaponto Só porque você Tá no culpado Você não vem do Kungu É sempre dojeita Tua rima tá ligada Não orienta Não, não orienta Porque você só tenta Rima do brinquedo Vinte e nove e noventa Vinte e nove e noventa Vacila ou ele é acelerado Ele fala Eita cuzão Porque cê sabe que essa é a relevância Vai embora Sai da batalha Balança no lance Cê tá ligado que dá blefe Que faz um freestyle Que nessa que promete De copo na mão Um lança no outro Matando MC de decorada Que paga de escroto Quer falar de pesadão O jogo da garrafa Eu era lobim Agora eu sou o lebo alfa Então agora que cê se fudeu Vai vendo no freestyle Que cê não compareceu Tercerão 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 Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Ele falou que eu não juro Afonso que cê tá ligado Sua rimona atenta Engraçado que esse mano Tá rimando na minha frente E parece até uma hiena Mano, não adianta Eu não falo nada Tá ligado mano Que você vai tentar Se engaçar Só que você é muito feio E no mic parça Você não consegue representar Ela fala que eu pareço uma hiena Cala sua boca, não é meu mano Então vai se fuder Cê quer falar que eu brinqueiro Parece uma hiena Ela parece capivara do rio Tietê Tá ligado né mano Cala sua boca, vacilão Parece uma capivara do rio Não sei como que o mic não pegou a infecção Só que cê tá ligado Você é babar ovo dele Agora parça Você tá te caô Do jeito que você tá babar ovo dele Eu te pergunto parça Como é que você não pegou Cala sua boca, cala E agora eu te repito Cê quer falar do meu namorado Meu parceiro Batalha de frente Comigo que você não consegue representar Graças a Deus que eu não peguei Sabe que dele eu penso o oposto Mano, eu nunca peguei esse bosta Mas ainda bem que tem gente que pensa o oposto Porque sabe né mano Que nem se apitar meu mano Você é vacilão Mano, cê está vendo lá Usar óculos e mesmo assim não tem uma boa visão Tenho sim Porque eu escolho pegar ele, não você Você não me pegou É engraçado que você eu nunca dei ideia Caralho Cala sua boca Porque o beat para É agora você que vai reparar Pode ter certeza nem meu mano Que agora eu vou rimando E você não vai encarar Só o que cê tá ligado Meu mano que é modo no improvisado Calma moça, manda a solicitação no Facebook Pra sua sorte agora você foi bloqueado Porque Eu tô fazendo nada Eu tô com a puta que eu vou na sessão Cê não encaixa no beat E com o seu asas vai dar Porque você é um cuzão Só que o Mike fala Tem uma mina que tá me dando ideia Cala a boca E eu vou desenvolvendo Eu falei É meio joada Só que mano Pega É o que tá tendo Porque Eu tô fazendo nada Eu tô com a puta que eu vou na sessão Eu vou me dar o pior Mike Mano Tenta isso Você não vai me dar algo melhor Faz nada de palma pra cá Pelo sonho com vontade Certo Não gostou a palminha Eu tô com a pão só Você não é um pão só Barulho pra quem continua As rimas de Norte Cruz Barulho pra Barulho Aí segura 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 Barulho pra as rimas de brinquedo Norte Cruz E Que é o outro Norte Sinicato Tu é Tu viu caralho Aí faz palma no brinquedo Família Rima muito E aí Tchau